Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no meu canal, já deixa seu like aqui no meu canal, ativa o sininho de notificação. Família, o cara tava num quarto, ele tirou eu do quarto, pra gravar lá, mas eu vou gravar lá já. Aí eu vim pra esse quarto, ele me tirou do quarto aqui. Salve, melhor amigo do meu melhor amigo. O cara me tirou de todos os quartos já. Família, é o seguinte, no vídeo de hoje, você pode dar uma licencinha aqui? Se você puder ser retirada, junto com a DC. Família, é o seguinte, no vídeo de hoje, eu vou postar na câmera lá no quarto do Vinho, que o Vinho tá tomando banho. Eu vou chamar a DC pra conversar e falar que ela é a melhor amiga dela. Você não tem coragem. Você não tem coragem? Eu duvido. Duvido? Eu duvido. Tô gravando já, duvido. Diado. Vai ficar bravo? Sei lá. Vai pedir pra ficar com a melhor amiga dela, da creche dele. É combinado? Lógico que não. Lógico que não, né? Tá doida? Que aí não teria graça gravando. Aqui, você acha que é combinado? Família, então é o seguinte, eu vou postar na câmera. Você acha que é combinado? Pera aí, porra, se eu gravar aqui na moral, você vai ficar falando aí na moral? Acho. Que é isso, porra? Tá uma porra, que é salvatada, tá? Que posição aí, cara? Tá aqui, engravida. Engravida foda. Essa aí, papai e mamãe. Essa daí, os que pediam mais que a porra é essa, velho. Família, eu vou postar na câmera de vocês. Rapaziada, eu já postei na câmera, eu vou lá fora, eu vou chamar ela. Só pra ela ficar aqui um pouco comigo, tá? E aí, no meio do assunto, eu vou falar que eu quero ver a amiga dela. E aí, no meio do assunto, eu vou lá fora, eu vou lá fora, eu vou lá fora, eu vou lá fora. Você tá chatinha hoje. Por que você quer falar comigo? Ela vai falar, eu quero falar um pouco cedo, não pode? Não pode? Por que não pode? Não, você pode falar comigo em qualquer momento. Nossa, eu amei essa blusa. Você vê que vai me dar? Inclusive, você tá aceitando. Porra, você me chamou pra cá. Eu quero falar com você um pouco. Calma, eu não posso subir em cima da câmera, eu vou pede toddy. Ah, não tá muito, não. Tá poddy, mano. Deixa eu ver o seu. Poxa, eu estou lá no banho. Deixa eu ver. Deixa eu ver, vem. Ah, mas também não tá tão sujo. Também tô no banho hoje, filha. Ai, que menino. Ai. Vem cá. Não, mas sim. O que que foi? Você quer falar comigo? Nada, eu tô... Ah, quero falar com pouco cedo, não pode? Não. Por que não? Nossa, eu não posso colocar o pé na câmera. Não, não sei o que eu falei pra ver. Peraí, eu vou sentar aqui, tá? Posso? Pode. Não quero fugir de mim. Ai, o blog vai ter aqui. Nossa, tá muito longe de mim. Então senta mais pra pé. Não, você tá com certeza. Não, você tá com certeza. Vai logo, Pati. Vai logo, Jesse. O que é o Jesse? Oh, olha. Você tá com medo como? Amor? Não. Mas não? Jesse, né, mano? Amor? Ó o Vini lá, ó. Vem cá, pô. Não, vem aqui. Meu pé tá sujo, eu preciso de apoio no pé. Deixa eu bater no meu quarto. Tô começando aqui com ela aqui na moral. Calma, bonitinho. Vou passar, velho. Não, pô, não precisa ser, não. Deixa eu falar. É... Isso é suave, velho. Tô, o celular. O que você tá ouvindo, Jesse? Fala aí, moça. É, fala, Pati, mas quer ouvir? O que você tem pra falar? Será? Ah, não, eu não tava com isso pra falar. Ah, nada, você é louco. Tô aqui pra te escutar. Não, eu não vi, ó. Quem é que você quer falar? Meu irmão? Não, eu tava aqui suave, eu falo normal. Ah, tá. Tá falando o que, Paulo? Oi? O que você tava falando? Aí eu não tinha falado nada, não. Então pode começar a falar, eu tô aqui, ó. Tá, você vai chegar. Oi? Você vai chegar? Tá doido, filho. Não, eu ia pra frente, eu ia pra frente. Ombro, cabeça, biripão. E apertar da... Da melhor amiga dela. Da escola dela, né? Da melhor amiga dela. Ah, é a melhor amiga dela? É. Deixa ela lá. Não, tá doido, eu ia pra cá. Vou lá pegar água. Por quê? Porque eu preciso ter água, porque... Não, a melhor amiga é aqui. Ué, eu tenho que trazer ela aqui. Mas, como assim, não tô entendendo. Ué? Pra me dar uns beijos nela. Hã? Pra me dar uns beijos nela. Se você for homem, você fala, peste de mim isso. Se você for homem... Não, mas não é uma maldade. Se você for homem, você fala, peste de mim. Eu vou falar, peste de mim. Sabe que eu ia ter que estar disposta a levar a tapa? Levar a tapa. Se eu falar, calma. Eu tô esperando, lindo, no seu tempo. No meu tempo? Sim. Então, se você for amanhã, né? Hã. Você vai poder... Eu já sei. Você vai para a escola amanhã. Eu te busco. E você já quiser ela pra ela vir dormir aqui. Ai, você vai dormir com ela? Sim. Na verdade. Ai. Você vai dormir com ela? Na verdade. Você segue ela? Oi? Segue ela? Você é louco. Eu tenho o whatsapp do meu gatinho já. Então, você pega... Ó, eu cheguei aqui já. Você pega... Ó, para de banho. E manda mensagem pra ela. Trouxa. Ó, que meu pé é sujo. Ó, passa na sua mãe. Só pra você falar que você é trouxa. Trouxa. Por que, vô lula? Você não passa de um trouxa. Por quê? Você não passa de um trouxa. Sua melhor amiga não fala isso. Eu não sei. Ai. Aliás, eu não estou falando. Nossa, que lindo. E fala, eu estou defendendo o meu bebê. Você está zoando com a minha cara. É sério. Mas tem problema? E você dançou com nossa cara agora? O que você vai fazer? Não, não pode fazer isso. Você dançou com nossa cara agora? O que você vai fazer? Mas é você que eu vou. No coração do araninho vai bater. Eu vou te matar. Ai. Ó, sem bater. Por que você não bater? É por que você quis começar isso agora? Mano, a hora aqui é uma hora da manhã. Ué, porque é bom que amanhã você vai vir com ela. Amanhã é dia dela. Ué, você quer eu só pra você? Ó, eu rebatei. Você quer eu só pra você? Não, mas... É tipo... Ai, você me diz que eu sou melhor amiga. Você tem melhor amigo? Quer que você tenha bom que já conhece? Você tem melhor amigo? Eu não. Você tem? Você não tem amigo? Não, só o amigo. Nossa, triste. Seus amigos, se caem na rede, viram peixe. Se cair na rede, viram peixe, seus amigos? Tá bom, mas deixa eu falar. Eu posso falar nomes? Pode. Porque você tem amigo. Eu não tenho amigo. Colega, pelo menos. Colega, pelo menos. Eu não sei. Tá bom, Petsy. Não, minha cabeça tá cheia. Vai ficar falando no ouvido. Você vai ficar falando no ouvido. Ó, meu vídeo tá cheio aqui. Você vai me trocar? Se você quiser pegar ela, você pega. Oxe, eu não tô proibindo você pegar ela. Eu não sou sua mãe pra ficar aqui proibindo das coisas. Então. Não. Então, pronto, lindesa. Suave, então? Sim. Mas não pode ser? Meu pé tá... Mano, eu vou te dar um tapo na cara. É lindo. Você fica falando essas coisas? Que coisa? Seu pé lindo? Que você vai pegar a minha melhor amiga. Ué, ela tá traumatizada. Você é trouxa. Só ver. Tá bom. É minha melhor adi. Você é no meu copo? Fica assim com ela. Você fica brava? Sai! Sai! Você vai levar a tapa na cara. O pessoal tá dormindo. Vai ficar brava? Jess? Não, Jess. O que você... Sai. Você vai ficar bravinha? Não vou não, já tô brava. Por que você tá brava? Mano, sai fora. Por que você tá brava? Você quer pegar minha melhor amiga. Ué, qual o problema? Você quer uma água pra... Ficou suave? Não, não tem. Hein, Jess? Converse comigo, tá de celular, mano. Vou deixar. Mas por que você tá falando da minha melhor amiga? Porque eu quero pegar ela. Não vou te bater. Eu vou te bater. O recorre, qual o problema? Você tem quantas melhores amigas? Uma. Uma só? Sim. Ah. Ó, você tá aprendendo a desviar. Se você não... Quando eu vou bater, você tem que deixar. Não. Ué. Caraca, mas será que ela veio a vencer? Você nunca me beijou, lindo. Você tá... Eu acho que você tá sonhando muito, mano. Gente... Eu acho que você tá sonhando muito. Não tô mentindo, tem ninguém aqui. Hã? Por que você não mentiu? Foi que você nunca me beijou. Tá parecendo a minha cara? Foi que você nunca me beijou. Nunca? Sim. Ah, não entendi. Então tá bom, então não tem nenhum problema. Não sei o que você tá falando aqui. O que você tá querendo? Eu fui pra ela. Enfim, eu não sei nem que história pra ver se ela beija bem. Tá bom, então. É isso aí. É que nem seus amigos, né? Pra mim saber se eles beijam bem, eu tenho que ter escrito. Eu tenho que testar, né? O beijo deles. Aí, tipo, quando eu testar, eu aviso pra você como é que foi. Não precisa avisar, não. Se você fizer, a gente não vai perder. Eu aviso, eu aviso, baby. Eu tenho o prazer de avisar. Tem? Eu falo, nossa, Pentino, esse menino, nossa, meu Deus, ele é íntimo. Aí o outro, nossa, Pentino, meu Deus. Essa amiga, eu vou falar pra você. Você vai falar o quê? O quê? Tudo que eu fizer. Dormindo junto, meu Deus do céu. Caraca, imagina que loucura. Eu e sua amiga, eu dormindo juntinho. E ela tá calorinha. E você ia fazer o quê? Ué, o que eu tivesse que aconteceria, eu não sei. O quê? O quê? Você tá batendo? Você tá falando na minha cara que não me beijou, que eu tô sonhando. Não, não sei. Não, não me beijou. Eu tô me sentindo mal. Por que você tá sentindo mal? Você tá mentindo na minha cara aqui? Eu tô me sentindo mal. Por que você tá sentindo mal? Eu vou chorar. Por que você tá chorando? Ô, Jess. Hein? Para de graça. Olha aqui. Sai! Olha aqui. Manda mensagem pra ela aqui. Ô, Jess. Dá o meu celular pra mandar mensagem pra ela. Fala pra ela. Fala pra ela agora. No celular você não toca. Tá bom, fala pra ela agora. Fala com a Guga. Ou passa o número dela. Você tá tirando. Você não tirou o número dela, Lindo? Tá te zoando, mas passa aí o número dela que eu já falo que ela é mais fácil. Você tá tirando com a minha cara. Passa aí o número dela. Para de graça. Você tá tirando com a minha cara. Olha aqui. Passa aí o número dela. Você tá tirando com a minha cara? Eu vou te bater. Deixa eu mandar o áudio pra ela. Você vai mandar o áudio como? Vai, põe aí. Põe aí na WhatsApp. Por que você tá ansioso? Põe aí na WhatsApp. Por que você tá ansioso? Eu quero gravar logo. Eu quero gravar hoje hoje. Não quero amanhã. Amanhã não tem. Vai. Põe aí na WhatsApp dela. Manda, que vontade de socar a sua cara. Põe aí na WhatsApp dela. Que vontade de socar a sua cara. Mas tudo bem, hein? Põe aí na WhatsApp dela. Ó, se você mandar o áudio pra ela, eu posso andar pra um dos seus amigos? Pode. Então aposta aqui. Pode. Então aposta aqui. Dá logo. Aposta aqui. Vai. Bora fazer a aposta. Por que você quer o nome do meu? Se você quer... Ops. Se você tá querendo ela, eu posso querer a minha cara. Põe aí no seu. Tá. Era a trollagem. Como assim? Era a trollagem. Por que? Porque o que? Como assim? Já que você tava se trolando. Como assim, meu? Eu tava se trolando. E cadê a câmera? Cadê? Eu tava se trolando. Tô zoando nada. Ai, tô com a câmera. Você não sabia que era a trollagem? Porque você não sabia que era a trollagem? Pera. Calma. Não é isso? Tá bem sério. Não fala comigo mais. Calma. Deixa eu ver a câmera. Não, cara. É sério. Eu fiquei satiadão com você. Sim, mano. Mas se você quer amiga... Gente, concorda comigo. Se ele quer amiga minha, eu tenho que querer amigo dele? Tchau.